do vá e marca o tá, tá, de nada, depois, ali na letra B, tá falando assim pra gente, essas palavras são chamadas de paroxítonas, pois a sílaba mais forte é a penúltima, é a penúltima, penúltima, é o segundo quadradinho, é isso aí. Isso aí, Miguel, perfeito, é o segundo quadradinho, é a penúltima, não a antepenúltima, penúltima, a gente sempre conta do final pro começo, então, a última, penúltima e a antepenúltima, tá, por exemplo, formiga, o gá é a última, o mi é a penúltima e o for é a antepenúltima. Mas, professor, é o maquiante penúltima também, por causa que, encantada, a palavra mais forte é o cão. Não, é o tan. Ah, tá. É o tan. Não é o cão, é o tan. É o T-A-N. Aí, na letra C, tá perguntando pra nós se alguma dessas palavras é acentuada. Não. 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 Então, a gente vai colocar ali, não. Nesse retângulo grande? É. E se tiver, a gente tem que escrever? Não. Tá. Só não. Depois, isso aí. Não sei quem que tá me mostrando o livro, mas é isso aí. Ah, é a Lívia. Isso aí, Miguel. Isso aí, certinho. Depois, no exercício 11, tá falando, tá dizendo assim, pronome. Observe o quadro. Aí, tem palavras. Então, as palavras. sótão, bíceps, órfão, lápis, ímpar, réptil, hífen, vírus, câmbio e tórax, tá? Todas essas palavras são para o que... Chico, o que é bíceps? Falei, câmbio. O que foi, pole? O que é bíceps? Bíceps. Bíceps é um músculo que a gente tem, tá? No braço. Então, todas essas palavras são paroxítonas. Porque a penúltima sílaba da palavra é a mais forte, tá? Aí, embaixo, fala assim pra nós. Considerando as palavras do quadro, podemos afirmar que são acentuadas as paroxítonas terminadas em. Então, a gente tem que marcar todas ali as alternativas. Não pulei a C. A resposta da C é não. Tá? A gente tem que marcar ali, na 11 com X, todas as explicações ali. E a... E a... Posso falar uma? Pode. Qual é a primeira que a gente marca? Is e us. O is e o us. A gente marca com X ali o is e o us. Porque todas as paroxítonas terminadas com is e us, a gente acentua. Qual outras que a gente acentua? ã e ã. ã e ã. Então, as palavras. As paroxítonas terminadas com ã e ã são acentuadas. Então, a gente marca com X lá no quadro do ã e do ã. Depois, o... Oi? A e a... O A e o A não. O e o A também não. É o E e o E também não. O E e o E também não. 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 L, L e X. Como? R, L, L e X. L, R e X. Isso aí, Yasmin. Então, a gente marca com X ali onde está. L, R e X. Oi, Guilherme. O que é ditongo? Ditongo são palavras que têm duas vogais juntas. Deixa eu ver se aqui tem alguma palavra. Tem o sótão, mas o sótão não é muito. Ela tem duas sílabas, duas vogais juntas e uma das vogais, ela tem um som mais forte que a outra. Vou dar um exemplo. Aqui a tia tem um exemplo. A palavra amigavei, tá? O vez tem o E e o I junto, tá? Só um minuto que a gente está explicando. Tem o E e o I junto. Quando a gente pronuncia o vez, o E, o som dele sai mais alto, mais forte que o I, tá? Então, todas as palavras que a gente tem duas vogais juntinhas, uma do lado da outra, e uma delas sai mais forte que a outra, isso é um ditongo. Conseguiu entender ou não? Consegui. Conseguiu? Ah, então... Fala, Caleb. Oi, Caleb. Tá, no 11 a gente está marcando todas as letras que mostram para a gente quando as paroxítonas são acentuadas, tá? Então, a gente tem que marcar com X ali as alternativas corretas. Então, a gente já marcou o IS e o US, o AN e o AN, e o L, R e X. Tia! Oi! Posso falar o que eu marquei? Pode. Qual a outra que tu marcou? Eu marquei? Eu marquei L, F, X, 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 U, AN e O, e só. Tá. Aí, ali, ó, o Matheus botou uma agora, o PS. O PS a gente também marca com X. Perfeito, Matheus. Perfeito. PS também. Qual a outra que a gente marca? Aquela lá que o Guilherme perguntou o que era de tongo. Ah, então, os de tongos a gente também marca com X, porque eles também são acentuados. E as palavras com N no final? Elas não são acentuadas também? São... Isso aí, perfeito, Mariana. Então, as alternativas que a gente tem que marcar com X são o L, R e X, o N, tem que O PS, o PS e os de tongos. Tá? Ô, tia, é assim. Como é que a gente fala? Mas pra baixo, que a tia não tá vendo. Que a tia não tá conseguindo ver o... É porque a minha câmera é um pouco embaçada. Assim, ó. Fica assim, ó. Vou mostrar pra você. Tá? E a outra reta não fica com nada? A outra reta não fica com nada, ó. É as duas... As duas fileiras... As duas primeiras fileiras a gente marca X e a última não, ó. Oi, João Miguel. O que que você queria perguntar? É por causa que quando a gente foi fazer aquele negócio, aquela coisa lá, que eu tava falando sobre as situações, onde terminava, sempre tava com... falava aqui com A, AS, E, ES, O, OS. Tava falando que tava assim, que era assim que podia, sabe? Não, ó, pega o teu livro didático e volta lá na página 15. Lá na página 15, tá mostrando pra nós que são essas que a gente marcou. O AS, o A, AS. O A, AS, O, OS e E, ES, elas são acentuadas lá quando são as O, T, 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 T. Quando são as Paroxítonas, não são acentuadas. Um monte de gente saiu. Será que tão tendo problema na internet? Ô, tia. Hum? Eu já tava percebendo que um monte de pessoa já tava saindo. É, quando vê a internet que tá ruim. Que nem a tia caiu aquela hora. Tá. Oi, galera. Tia, onde vocês estão? Que travou. A gente tá na 11 ainda. Tá. Oi, Kalé. Oi. O A, A, O, OS e E, ES é pra marcar? Não. Não. Nenhum desses é pra marcar. Tá. Professora. Oi. Professora. Eu tenho... Eu vou fazer... Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Sabe aquele de português que tu custou alguns, mais ou menos alguns dias atrás? Então, acho que foi ontem. Você, quando eu fui fazer a 1 da 5, acabou que quando eu fui colar o texto, acabou que eu colei, eu colei, eu colei primeiro, sabe, eu colei como tava, acabou errado. Aí, eu decolei. Tá. Não vai jogar pra ele nem nada. Deu nenhum erro. Só que quando eu fui destacando, assim, colando, eu deixei essa peça aqui fora. Sim. Depois de muito tentar, tentar, foi-se embora dizendo. Aí, aqui, ó. Aí, aqui, essa deveria ser a segunda e a que tá aqui, deveria... A que tá aqui, que eu botei, deveria estar o terceiro. Aí, quando eu fui tirar ela, acabou que ela acabou rasgando. E quando eu fui tirar aqui, pra ver se dava ruim, dava um pouquinho bom ali atrás, rasgou a página. Rasgou a página? Tá. Tu pede pra tua mãe te ajudar a colar a página com um durex, tá? E aí... Durex. Durex, fita. Aquela fita transparente, sabe? É por causa que a gente não tem durex, a gente não tem fita transparente. Quando a Nugê tava fazendo um presente pra amiga dela, ela acabou com toda a fita. E ela é muito fraca. A que a gente tem. A gente tem uma, meio que, vamos dizer, uma cinza. Hum, a cinza não dá, porque aí ela vai tapar. Tá, deixa assim, tá? Tenta colar os textinhos e deixa assim. Cuidado só pra não arrancar a folha, tá? Agora... Oi, João Pedro. Eu vi que tu tinha caído, né? Eu não vi o que era pra fazer na... Na de baixo. Na doze, a gente ainda não começou. A gente ainda não começou, porque um monte de gente caiu aí, a gente tava conversando, só tirando dúvida. Professora, eu vou... Eu vou... Eu posso dizer, como eu não tenho fita, nem nada, eu posso colar. Eu posso botar cola na parte que não rasgou, porque eu só vou colar no final. É, mas tem que cuidar pra tu não botar cola e não colar as folhas todas. Então, pede ajuda ou pra tua irmã ou pra tua mãe, tá? Oi, Yasmin. Amanhã eu vou gravar. Não, amanhã não. Ô, tia, o Rua saiu porque a internet dele caiu. Tá, meu amor. A tia tá gravando. Se por acaso ele não conseguir entrar de novo, aí ele ia assistir depois. Ele acabou de me mandar no WhatsApp. Tá bom, obrigada, meu amor. Bom, então vamos lá pra quê? Oi? Só pra avisar, tem gente já entrando, tá? Eu sei, meu amor. A tia tá vendo. Obrigada. Então, lá no exercício 12, da página 8, diz assim. Ligue as palavras que apresentam a mesma regra de acentuação. Então, a gente vai ligar as palavras que têm a mesma regrinha lá na acentuação. As mesmas terminações, tá? Então, ali, a primeira palavra em azul é caráter. Qual palavra lá do laranja a gente vai juntar com caráter? Hábil. Não. É... Pernas e muda. Fala açúcar. 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 Isso aí. Açúcar. Então, a gente vai ligar a palavra caráter lá, a palavra açúcar. Juan voltou. Juan, a gente já recém começou o exercício 12, tá, meu amor? A gente tá ligando a palavra caráter lá com a palavra açúcar. A gente tem que juntar todas as palavras que têm a regrinha de acentuação igual, tá? Bom, depois, fórceps. Fórceps, a gente... Tríceps. Isso aí, Luiz. Tríceps. Tríceps. Uma menina chamada Angelita, tá, com um negócio ligado e eu não tô conseguindo te ouvir muito bem. Ah, é a Maria. Tá, é a Mariana. Então, a gente vai juntar caráter com açúcar e fórceps com tríceps. Tá lá embaixo de açúcar. A palavra prêmio, a gente junta com qual palavra? Fórceps. Prêmio? Qual palavra que a gente junta? Ábil? Não. Relógio. Prêmio. Relógio. Olha as terminações. Olha lá, as últimas letrinhas. Quais são? Então, prêmio, a gente liga lá com o relógio. Tinha, eu posso falar. Próximo? Pode. Túnel se liga com quem? Ábil. Ábil. Isso aí, Maria Luiz. Túnel, a gente liga com... Ábil. Eu vou fazer duas perguntas. O que é tríceps e o que é hábil? Tríceps é um músculo que a gente tem no braço. Ah, e... Hábil é uma pessoa que tem habilidade para alguma coisa, que consegue fazer algo. Tá. E órgão, a gente liga com qual? Órfão. Órfão. Isso aí. Órgão, a gente liga com órfão. E o fórceps, que me perguntaram aqui, a gente liga lá com tríceps. Fórceps é com tríceps. Tríceps. Professor, eu fiz mais forte para dar para ver, porque se eu fiz fraquinha, assim, deixando mais de conforto. Então, sabe, eu passei em uma... Tá, não tem problema. A gente fazia 9? Agora a gente vai para a página 9. E prêmio, prêmio, a gente junta com relógio. Bom, agora a gente vai lá para a página 9. No exercício 13, diz assim, acentuí as palavras, depois escreva a regra de acentuação de cada. Oi, Caleb. Pode, eu dou um tempo. Pode fazer. Oi, tia. A gente vai me mandar mensagem para te avisar que ela não está conseguindo entrar. Ela não está conseguindo entrar? Tá, então a tia vai fazer o seguinte. A tia vai sair, vocês fiquem, que a tia volta e eles fazem o pedido de novo, tá? Tá. Aí você tem que avisar ela que ela tem que fazer o pedido daqui a pouco, tá? Eu avisei. Tá bom. Calma, alguém já está tentando entrar. Tá? A tia vai sair, a tia já volta.